...de edificação de terreno, aqui durante o tempo, porque eu tinha uma parte que meu pai não tinha edificado. E daí, eu fiz tudo isso sozinha, e desde então, eu interditei meu pai também, mas me entende, porque ele estava com o cyber, desde 2015, ninguém queria interditar ele. Mas não ficou muito bravo quando eu interditei, só que eu não adizei, porque ele não tomava parte de absolutamente nada, sabe? Que engraçado, as pessoas têm um preconceito muito grande com interdição, né? Poxa, se o pai está com Alzheimer, alguém precisa ser responsável cível por ele, até para ele receber aposentadoria, é um preconceito bobo, né? Então, eu não sei por que eu interditei, não foi nem por causa dos bens, foi um pouquinho... É claro! ...de 2020, começou a fechar todo em abril, né? Aí, eu falei, ele precisava reconhecer prova de vida, sabe? Sim! Na época, eu tinha que ir no banco, e eu falava, meu, eu não vou trazer meu pai aqui, que tem esse vírus, ele estava com 86 anos, eu falei, eu não posso trazer ele aqui, se ele perece vírus. Aí, eu falei, mas você tem que arrumar um documento, aí eu falei com o amigo, meu candidato, eu falei, nossa, tem que interditar, na verdade, o pai já devia ter interditado, porque tudo que você vai fazer, você faz, você virou a responsável legal dele, facilita as coisas, né? Facilita muito! ...tudo, é, só que ele não, eu não tenho pressionado, não, ele viu que eu queria ocupar todas as coisas, mas agora não tem nada, tipo, o que, o que, o que, o que... Eu cheguei à conclusão que o ser humano, tudo que você faz, alguém vai reclamar, né? Nunca está bom, né? ...exatamente, então, eu vi o que aconteceu, porque eu sou professora, eu sou artista plástica, eu tive que arrumar um emprego, eu vaguei tudo que eu tinha lá, lembra, até eu voltei para cá, porque meu pai estava aí sozinho, né? E, agora, eu fico aqui em casa com ele, eu morro, ainda que eu presto conta de cada centavo, eu ganho o dinheiro desse hotel, desse galpão, que seria do meu pai, mas que não está o nome dele, está no nome da loja, então, eu dei uma orientação, eu acho que ele pode se entender mais ou menos, para o senhor entender, desculpa, mas... Imagina, você fica à vontade. ...que eu coloquei aqui, aí, eu só sei que, tipo assim, o meu irmão mais velho, ele deve dinheiro para mim e para minha irmã, porque ele sempre trabalhou com meu pai, mas em 2000 e... acho que foi para a volta de 2012, 2013, eu não me lembro, eu não me recordo da data exata, ele entrou, ele tinha duas lojas de material de construção em cotia, ele entrou em falência, aí ele pediu dinheiro emprestado para mim e para minha irmã, como a gente estava lá fora, era mais fácil de montar o dinheiro, né? O senhor falou, ele não pegou emprestado, ele pegou na minha conta, porque quando minha mãe faleceu em 2014, porque ele emprestou a minha irmã, vai ser, ela emprestou em 2013 uma parte para ele, ele não pagou, aí em 2014 minha mãe faleceu, aí eu vim do Brasil, e daí ele falou assim, ah, eu estou precisando de dinheiro para eu, não vou emprestar, só que eu tive que oferecer meu primo, ele fez uma procuração dando amplos poderes para o meu irmão, na hora eu estava tão assim, com a morte da minha mãe, que eu me prestei muita atenção nesse documento, entendeu? Você estava em outro estado emocional, fora dali, da realidade, né? É, aí ele fez essa procuração dando amplos poderes para o meu irmão, para a procuração minha e da minha irmã, e a gente foi embora, aí eu percebi que tinha alguma coisa errada nessa procuração, em 2017, que o meu irmão vendeu o sítio do meu pai, sem o meu consentimento, eu se consenta vendendo as coisas do meu pai, sem me falar, não me falar, aí eu começando com uma prima minha, que é advogada, entrei em contato com que ela trabalhava, mas a prima era difícil comunicação, porque eles não eram no interior de São Paulo, sabe? Sim, não batiam, porque a Inglaterra tem horário de diferença, né? Lá, quantas horas de diferença, né? São, sim, faz a total diferença para conversar, é difícil, né? É difícil, é, e quando a pessoa tem uma hora de trabalho, fica mais complicado, né? E, às vezes, eu chegava na minha casa, cedo e tarde lá, mas era, tipo, cedo aqui, né? É, tipo, duas horas, né? Então, é uma hora, duas. Aí, o que aconteceu, eu consegui entrar em contato com essa minha primeira, falou, não, você tem que revogar essa procuração, porque você está dando muitos nomes e poderes para ele, para ele, para seu pai e seu irmão. Aí, eu fui, aí, tudo isso demora, porque você tem que marcar o consulado do Brasil, entendeu? Aí, eu segui, em 2018, eu consegui revogar, e o negócio que a minha irmã estava fazendo, deu errado, porque ele fez, tipo, uma pergunta, a pessoa devolveu, tudo estragado, o sítio, tudo estragado. E, daí, eu tenho dois irmãos, né? Aí, o outro, que é o do meio, é porque ele mesmo, nós somos gêmeos, né? Ah, que legal. E da mesma paciência, são parecidas? Que legal, que legal. Que legal. Então, aí, aconteceu esse meu irmão do meio, que ficou cuidando do sítio, né? Só que ele pegava todos os ganhos para ele, ele vendeu o carro para o meu pai, e, então, tipo assim, tudo que o meu pai tinha, me largou, o meu pai meio que apontou lá, não quis dizer que morava aqui, mas eu não sei como que era a situação, porque quando eu cheguei, então... E aquele negócio, né? Quem faz a coisa errada, sempre desconfia do outro, por isso ele quer que você preste contas de tudo, né? Porque está acostumado a fazer coisa errada, né? Não, exatamente. Eu nem faço o sentido, eu recebo esse dinheiro desse galpão de aluguel, não bate, né? Só que, assim, eu nem fico questionando deles pagarem as coisas, porque o que o meu pai ganha nem dá para ele viver, porque o custo dele é muito mais alto. A gente fica sem ganhar nada, praticamente só eu, e eu fico com meu pai de segunda a segunda, a juíza, como ele também é curador, ele quis entrar na cartela, às vezes eu determino que ele ficasse só com o vício com a mente, com o fim de semana, e o que ele faz, mas nada. Nossa senhora... Exatamente por obrigação, né? Exatamente por obrigação. Nossa senhora. E mesmo assim ele fica bravo, quando eu saio de domingo, o seu estilo que ele é o domingo, a última vez que ele com o meu pai, eu cheguei, que era 9 horas da noite, né? Porque eu tinha ido lá na minha na alta, né? Eu tenho que fazer um pouco de coisa, porque eu não consigo fazer nada com o meu pai, para eu poder sair, ele põe ele em algum assílio. Eu sei. Não é fácil, não. Eu tive parente também com Alzheimer, se a gente não se cuidar, a gente fica maluco, né? Tem muita fé, muita paciência, não é fácil, não. Força aí, viu? Então, e não, aí toda vez que eu chego, tem problema. Eu cheguei aqui, era 9 horas, eles cobraram comigo, porque eu também não vejo, né? E o que aconteceu? Ele já tinha dado janta, meu pai tinha tomado banho, sabe? Pô, era um idoso, né? Ele tem as horas certinhas, não pode ficar passando tanto assim, não é? Cadê? Eu vou criança, né? É. É, vira, vira, é um bebezão, né? Vira um bebezão. É. Então, aí, tipo assim, sempre, nunca faz o que tem, sabe? E você tem cuidadora para ajudar? Tem cuidadora para ajudar? Não entendi. Você tem uma cuidadora para ajudar? Não. É. Eu fico só com ele, porque meu pai fez tudo, ele está assim, ele está em casa, porque ele não põe ele nascido, porque quando ele fica vendo gente doente, eu percebo que ele piora muito, né? Ah, tá. Na cabeça. Então, aqui em casa, eu consigo até manejar, porque ele é independente, ele faz, ele toma banheiro sozinho, vai banheiro sozinho, quando ele está em casa, eu faço exercício com ele, de físico, exercício mental, né? Leia, explique, então, o Alzheimer dele está... Estagnou, né? Acabou estagnando. É. Sim, então, ele não está assim, tão ruim, entendeu? Porque eu não acho que eu preciso de alguém, a única coisa que eu preciso levar é, às vezes, quando eu preciso sair, né? Porque tem coisas que não dá para levar ele. Entendi. É mais difícil. Porque nessa questão de horário mesmo, sabe? Se você tem um compromisso tal, bora, que, nossa, eu tenho que me programar, eu tenho que levantar, tipo, se eu tenho um compromisso aos bons, eu tenho que levantar às sete da manhã, já a pressão dele, porque ele tem um ritmo diferente. Diferente, né? Força aí, o bora tem alguém para te ajudar, para você ter conseguido conduzir a tua vida também. Mas parabéns, não largou teu pai. Show, show, viu? Porque não é todo mundo. O Alzheimer afasta as pessoas, né? Você também é um, né? É, é, é. Parabéns. Eu acho que é bacana de largar a pessoa sozinha na hora dessas, sabe? Porque é a hora que está mais precisando, né? É. E, assim, nem meus sobrinhos não ligam para ele, ninguém participa da vida dele, que nem eu estava no novo, a gente passa sozinho. Porque minha mamãe quer levar para casa dele, sabe? Ah, não leva nem o Natal, nem o Ano Novo, eu estava não levando. Eu estou indo participar dessas coisas, não. Aí a gente fica aqui em casa, porque eu também vou ficar em casa, olha, a gente vem para fazer nossas coisas. É, 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 tem a cabeça boa, parabéns, é evoluída, é isso aí. Porque não é fácil, não. Assim, as pessoas se afastam, né? Ninguém quer problema, né? As pessoas se afastam. A verdade é essa. É, a gente está, na verdade, fica difícil, né? Fica difícil. As pessoas não querem, realmente, quando é uma criança que tem problema, um idoso, né? Todo mundo quer meio que esquivar. É, precisa esquivar. Ninguém quer problema, não. Agora, chama uma festa, né? Um churrasco, aí aparece, né? E aparece. O que é interessante fazer nesse caso é a sobrepartilha. Quando é feito o inventário e esse, um imóvel é omitido, a sobrepartilha é que corrige isso. Então, você, qualquer herdeiro, tem legitimidade para fazer a sobrepartilha. Foi feito o inventário, mas omitiram bens, né? Então, você pode fazer a sobrepartilha para consertar isso. Existe a sobrepartilha, existe a petição de herança que é pedir a nulidade do inventário quando existe uma fé. Mas, nesse caso, a sobrepartilha resolve, hein? Teria que ser a sobrepartilha. 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 Porque, quanto tempo você está nesse imóvel? Quanto tempo você está nesse imóvel com seu pai? Já vai para... Três anos. Mas eu sempre morei, nem tenho casa. Entendi. Hoje existe... Nenhum bem. Eu tenho um carro que eu comprei por causa do meu pai. Entendi. Hoje existe a possibilidade do herdeiro, quando tem a posse exclusiva, fazer o usucapião. Existe essa possibilidade. O herdeiro, quando tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva, ele consegue fazer o usucapião para se tornar proprietário. Não vai entrar no inventário para dividir com os outros herdeiros. Só que, para fazer o usucapião, você tem que ter três requisitos. Posse, uma espacífica e unibus doble. Nesse caso, a sua posse ainda é recente. Três anos é muito pouco, né? Esse imóvel ultrapassa 250 metros quadrados? Ultrapassa. Ele tem 12 de frente e acho que 30 de volta. Entendi. 20 de volta. Eu estou te perguntando isso, porque se tem um imóvel, que nós temos uma metragem inferior a 250 metros quadrados, dá para fazer um usucapião de cinco anos, que é o constitucional urbana. Mas, no seu caso, não. No seu caso, o imóvel é maior. Então, teria que ser o extraordinário. É 15 anos. Reduz para 10 quando tem moradia habitual. Você fala, poxa, professor, eu juro. Agora você me assustou, né? Dez anos, quinze anos. Mas, não. Dá para usar a posse complementar. Você distribui a ação e o tempo que durar a ação vai ser complementado ao usucapião. Mas, eu orientaria você a fazer isso a partir do momento que você tivesse uns cinco anos de posse. Sabe uma coisa que eu queria te falar? É. Ele deu muito dinheiro para mim e para minha irmã. É. Mas, em 2020, a gente tinha feito um acordo que ele daria a casa para mim e para minha irmã em troca dessa dívida. Tá. A partir dele, né? Eu tenho só documentado, e eu tenho só documentado pelo mensagem porque a gente não fez o contrato. Entendeu? Não teve contato nem nada. Isso foi em 2013. Aí, o que aconteceu? Depois que eu fiz a curatela com o meu pai, tudo mudou a relação com o meu irmão. Ah, tá. Entendi. Entendi. Ele já falou, ele já não mudou de assunto. Falou que não ia me dar mais. Que, tipo assim, que ele não ia me pagar o meu dinheiro para eu entrar na justiça. Nossa. Eu acho. Meu Deus. Eu só acredito que eu ainda não comento na minha mão. Porque eu não dê para acreditar na palavra dos documentos. Eu sei. Entendeu? Aí, acabou a pandemia, foi esse ano a minha irmã veio. Minha irmã mora em alguns, né? Ela veio para cá, ela disse que eu vou cobrir a minha dívida que eu não aguento mais esperar. Faz, tipo, quase 10 anos já, porque já estava quase para catucar na cara. Nossa, muito tempo. E você sabe, uma coisa importante, né? Eu quero te orientar em relação a tudo que eu puder ajudar. No passado, ah, prestei o dinheiro para alguém, eu não tenho contrato, eu perdi o dinheiro, mas não é verdade. No Brasil, nós temos uma ação que chama ação monitória. Então, um exemplo, você manda uma mensagem para o seu irmão. Manda não, você deve até ter, hein? Mas se não tiver, dá para mandar. Irmão, olha, eu fiz os cálculos, você me deve o valor X. Você falou que ia pagar, já está dois anos vencido, um exemplo, né? Pronto, você já tem o que você precisava, porque com aquele WhatsApp, um e-mail, você já consegue trabalhar com a ação monitória. O que é a ação monitória? Você cobra, mas é uma ação de procedimento especial. Então, não é uma ação de cobrança nem execução. Execução teria que ter contrato. Cobrança é uma ação para cobrar, mas é demorada, é procedimento comum. Nossa, para você, a ação monitória, cairia como uma luva. Por quê? Você conseguiria cobrar ele, entendeu? Então, mas eu tenho um e-mail, a minha recebeu uma mensagem dele, que ele é contador, né? Ele faz o cálculo quanto deve, mas é de dois mil e cinco, eu acho, esse e-mail, e está lá todos específicos cálculos, e tem o e-mail dele, esse daí serve como cálculo. Serve? Na verdade, um e-mail, essas coisas servem. Sério, né? Eu falo que a advocacia mudou já há muitos anos, né? E vou ser sincero, acho que em qualquer profissão, ninguém é melhor que ninguém, né? Deus deu a mesma capacidade para todo mundo, né? Não, eu falo que a gente tem que ser especialista, quem faz tudo não faz nada, não dá para atuar em todas as áreas, não dá, não dá, é muita lei, né? Você fica maluco e vai prejudicar o cliente, vai se prejudicar. Nesse caso, não, não dá para fazer uma ação monitória. Poxa, eu não sei quanto seu irmão te deve, mas você faz uma ação monitória, o juiz olha a ação e fala, eu conheço como um título monitório. Pronto, já vai ser executado para pagar, bloqueia a conta, bloqueia a bens, entendeu? Eu sei o que acontece com o meu irmão, ele tem um nome sujo, ele tem 25 processos nas costas, porque ele valeu, ele pegou um monte de empréstimo em banco, ele ficou devendo para todo mundo. Inclusive, eu acho que esse terreno, ele fez alguma jogada com o meu primo, porque o meu primo era sócio dele, nessa loja que ele abriu, né? E o que que acontece? Como ele tem muita dívida, eu não sei, ele joga tudo no nome da mulher e do filho. Ah, ele usa o filho e a esposa como laranja, né? Eu tenho um outro primo lá do inteiro, que é muito amigo do meu irmão, e daí ele me contou que o meu irmão comprou um apartamento para o filho dele, e eu, nossa, que sacanagem, cara, ele não paga a minha dívida. Sacanagem, né? Essa irmã é egoísta, né? Egoísta. Não, porque, tipo assim, o que ele me deve, daria para começar a minha vida, né? Que foi um dinheiro que eu juntei antes de ir embora, e o da minha irmã foi um dinheiro que ela trabalhou, porque a minha irmã está no exterior faz uns 15, quase 20 anos, faz. E ela juntou desde sempre, né? Porque, assim, a gente trabalha, eu e ela somos solteiras, então a gente não tem tanto da despesa, né? Você consegue juntar um dinheiro, fazer uma projeção de cálculo, e juntar mais ou menos, e é o que ela é um tom, a vida inteira é muito sacanagem. Sacanagem. Na verdade, todo o trabalho, né? Você precisa saber disso. Se for do teu coração um dia, fazer algo contra ele, lícito, legal, é ação monitória o nome. Pega o WhatsApp, pega... É... Já vou também, que não vai me parar, eu vou procurar, mas direi, eu vou procurar, porque é muita sacanagem, e cada hora acontece uma coisa na vida dele, ele me dá uma desculpa, ela não me parla, eu falei, eu desculpa, mas eu não tenho nada a ver com isso. É engraçado, né? Eu não sei, eu acho que a gente, nós vamos continuar sendo do bem, né? Eu acho que é a nossa essência, mas o ser humano, ele bate na gente, bate na gente. Nossa, esse ano também, aqui, um funcionário do escritório, tem um apartamento, nós alugamos um apartamento para ele, não cobrou calção, o aluguel valia 3 mil, cobrei, acho que foi mil, e destruiu o apartamento, tive que tirar ele do apartamento, porque ele estava arrumando briga com os vizinhos. Olha, o ser humano, ele é muito estranho, a maioria não é grato, que nem se emprestou dinheiro para o irmão. Falta gratidão. Falta gratidão. É, é difícil. Elas mudam. Dinheiro é o poder, né? Poder também, né? É muito louco. Eu também, esse ano, passei por muitas decepções, assim, de querer ajudar as pessoas, mas fazer o que? É o que você falou, né? O ser humano. Mas você tem que saber que você tem instrumento na mão, você tem dois instrumentos bons, ação monitória, ação monitória, é uma ação de procedimento especial, para cobrar o teu irmão, e ele vai pagar, viu? Porque o WhatsApp faz prova, sim, já está pacificado isso, WhatsApp, e-mail, né? Às vezes, aquela mensagem no Instagram, não é uma ação monitória, é uma ação mesmo, judicial. Então, o advogado, a advogada, vai fazer uma ação, chamada ação monitória, para cobrar. É uma ação que ela se transforma numa execução. O juiz, a juiz, olha para essa ação, fala assim, ah, o WhatsApp, o message, o Instagram, o Facebook, né? Um message direct, você manda uma mensagem, nessa mensagem, você tem que provar que existe uma dívida, o valor que é, essa dívida tem que ser líquida, então, tem que ter um valor, o valor total da dívida, e tem que provar que ela é vencida. Quando você consegue provar o valor da dívida, e que ela está vencida, pronto, você já consegue, com qualquer documento escrito, seja qual for, até um e-mail, WhatsApp, entre outros, você consegue fazer ação monitória. depois você dá uma olhadinha com calma nessas mensagens que você tem, veja se tem o valor total da dívida, e veja se deixa bem claro, né? Que está vencida. Se não tiver, se estiver meio confuso, aí você pode dar uma cutucada de novo. Olha, eu estive pensando, fiz os cálculos, você me deve tanto, você consegue me pagar em janeiro, na data tal? Eu preciso muito desse dinheiro, você já falou que não vai pagar, mas eu preciso, eu até parcelo para você. Pronto, ele vai e responde, eu não vou pagar nada. Pronto, você pegou ele. Entendeu? O que eu tinha sugerido para ele, foi fazer, porque o rapaz que eu conheço, que era advogado, ele me sugeriu fazer a sessão de direitos, né? É. O meu irmão, ele parte da herança dele, né? E da casa, como parte dessa dívida, mas aí ele falou, tem que ser um documento bem amarrado, só que daí o meu irmão, ele fez o documento, só que ele colocou que eu tinha que me retratar, porque a minha irmã acabou brigando com ele, xingou ele, mas ela xingou porque ele falou que não ia pagar. Vocês sabem o que era, não, né? Às vezes fala, xingou ele, ele falou, você roubou meu dinheiro, não quer me devolver, xingou ele, e aí ele queria que a gente devolver e mandar uma ação de retratação. Nossa, que horror! Não tinha nada, pagam isso. E outra coisa, quem está errado é ele que não pagou, ainda quer dar uma de santo, de vítima, né? Você não vai nem ter rindo, não. Ele sempre quer fazer se jogar de vítima, e ele sempre foi o mais, como que eu posso dizer, dos filhos do meu pai, ele que foi o que mais aproveitou, porque ele é mais velho, ele trabalhava com o meu pai, meu pai ajudou, ele tem um todo, ele e o meu outro irmão também, né? Os dois. E eu e minha irmã, loucava, porque a gente era mulher, sabe? Eu sempre era muito machista. Eu sei. Eles não passam nada para a gente, e tipo, ah, vocês são mulher, só que hoje sou eu que estou cuidando das coisas do meu pai. Eu peguei o sítio de volta, e não, tipo assim, vocês não vão colocar mais a mão, porque eu tive que mudar a conta do meu pai, e falaram, não, vocês não vão mais por a mão em nada. A partir de agora, eu cheguei, e eu vou cuidando das coisas dele. Porque ele, o meu pai gosta muito do sítio, eu acho que é só para bem, eu vou colocar o sítio, porque é onde ele pensa, no que ele vai fazer, mas não tem nada, entendeu? O que eu entendi? Não tem um elefante branco aqui, porque não é mais despesa do que ele. Eu sei. Eu nunca quis colocar nada, porque tudo tem que dividir com eles, né? E deve ser um cachorro, jogando meu dinheiro, numa coisa que nem, tipo assim, nem é minha, praticamente, para depois ter que dividir com os dois, que não faz nada, que só estraga as coisas. Difícil, né? É difícil. É difícil. Eu mantendo a casa, com tal, as coisas que tem lá, mas... Mas é bom você saber, você tem essa carta na manga. É claro que se der certo um acordo, e se o irmão assinar uma sessão de direitos, nossa, excelente, né? Porque a ação com o irmão, às vezes... A ação demora, né? Demora, toda a passadinha... Essa ação, monitora, ela é rápida. Ela não é demorada. Eu atendi aqui, esse ano ainda, eu atendi um senhor que emprestou dinheiro para o outro, amigo de bar, e ele não pagou. E aí, não pagou, ficou cobrando, cobrou para o WhatsApp, aí ele tinha ido em dois advogados, aí um advogado falou, ó, nem adianta, você não tem contrato. O outro advogado e advogada. Falou para ele assim, ah, mas fazer a ação, cobrança é demorada. Quando ele veio aqui, eu falei, mas o senhor mandou para o WhatsApp? Mandei. Eu peguei o WhatsApp dele para ver, e mandou mesmo. Você está me devendo tanto, está vencendo desde a data tal. E várias mensagens assim. Aí eu falei, vamos fazer a monitora, a ação monitora. Ingressamos com a ação, o juiz aceitou a monitora. Aí mandou bloquear a conta. Quando bloqueou, a gente já conseguiu resolver, ele recebeu, nossa, foi muito legal, ele até chorou aqui no escritório. Ele recebeu 70% do valor. Aí os outros 30, nós penhoramos a casa. Aí pagou. Fez um acordo e pagou. Então, a ação monitora é uma carta na manga turbinada, hein? Tem que chegar a esse ponto, né? Para pagar uma dívida, cara. Eu acho que a questão que acontece, o que eu percebo, assim, as pessoas, elas não acreditam na lei. Eu conheço advogado que fala que não acreditam na lei, assim, eu não acredito na lei. Porque, tipo assim, a lei do Brasil é muito complexa, mas ela tem fundamento para você. Tem, tem sim. E outra coisa, não acredita na lei e não acredita em justiça, não acredita também que um parente vai entrar com a ação, um amigo vai entrar com a ação, porque o metido é esperto, ou esperta, ele faz isso o tempo todo, né? Eu nunca vou esquecer um tal de um professor, o Gleiby Pratt, um picareta, advogado, professor, mas ele foi excluído do mercado, onde vai ele é pronto. Na sala dos professores, ele falou que o pai estava com câncer, aí nós fizemos uma vaquinha para emprestar dinheiro para ele, né? Ele precisava de 20 mil para o pai fazer a cirurgia, depois nós descobrimos que nem cirurgia tinha, sabe? Então, assim, é triste, né? A gente faz as coisas de coração, mas as pessoas fazem maldade, você não manda, mas vamos acreditar que tem mais gente boa do que ruim, mas o pessoal ruim faz um estrago, não faz um estrago na nada, né? Sim. Mas eu acredito nas coisas, porque, por exemplo, lá no meu sítio, o meu zílio começou a vender levas de terra, também fazendo loteamento, só que o sítio é transguilante da cidade, isso é ilegal, eu faço parte do bolímpico, você fala assim, meu, isso tá, tá bom, né? É, porque é loteamento irregular, não pode vender loteamento assim, é crime. É totalmente irregular. Aí, como você expectou, inclusive, ou não, o prefeito aprovou isso aí, tanto que ele passou na rua e colocou louços, colocou um poste, trouxe energia, lugar, né? E, assim, tem umas 30 casas. Mas, gente, isso tá errado. Aí eu mandei, só que para na época do Bolsonaro, a lei ambiental não funcionava, porque ele travou o IBAMA, tipo assim, ficou tudo muito parado. Aí eu mandei pro IBAMA, não aconteceu nada, porque assim, aí eu fui mandando pro Cresci, eu falei, gente, pra quem manda? Porque eu não tinha pra quem reclamar. Aí até que eu consegui mandar um e-mail pra CETESB, eu, eu, tipo assim, mandando e-mail, 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 alguém de lá me respondeu e foram lá, verificar e viram que era uma área irregular, que tinha um amacente, que tava estragado, que tem um colapso de passas, que não pode ter habitação, porque são vários que eles não têm condição de fazer, e tá muito longe da cidade, né, porque é perigoso a força, contaminar todos os poços artesianos, tem um monte de questão ambiental, ele tá errado. Aí, eu só me mando rolando, mas não aconteceu nada. Aí, conversando com, fui pro interior, conversando com a minha prima, que é divulgada, para você, não, você tem que entrar no Ministério Público, o Ministério Público resolve isso, resolve, aí a primação, só que você tem que dar o seu nome, no Ministério Público, se você coloca o nome, eles não olham, aí foi o que eu fiz, aí, foi esse ano, eles foram lá, optaram o prefeito, fecharam e colocaram uma placa, ultimamente, com o destino, aí, legal, pelo menos parou, parou, né, é igual na França, você conhece melhor que eu, que você morou na Inglaterra, dizem, pelo menos, que o povo francês, ele reclama de tudo, ele vai atrás, né, e se o brasileiro fosse mais assim, o Brasil seria um país melhor, mas o brasileiro não, ele vai atrás para prejudicar o outro, por maldade, ele não vê o lado do meio ambiente, ele não vê o lado, ele só vê o inimigo, eu acredito no bem, mas o Brasil, nós somos um povo que precisa evoluir muito, né, é, na verdade, a gente não tem cidadania, a gente não aprendeu até a cidadania, é, é isso que falta, né, é, mas olha só, você tem essa ferramenta na mão, é claro que, são os processos da sua irmã, se não tiver jeito, né, se der para fazer um acordo, faz um acordo, faz uma sessão de direitos possessórios, sessão de direitos possessórios, e afins é o nome correto, ou uma sessão de direitos, e aí, o que você consegue fazer? A parte dele, ele cedeu para você, o ideal, para não dar confusão, é ele fazer uma sessão de direitos hereditários, para você, e aí, tem que ser por escritura pública, feita pelo tabelão de notas, se for sessão de direitos hereditários, se for sessão de direitos possessórios, aí, não precisa ser por escritura pública, pode ser por instrumento particular, mas ele tinha que ceder para você, de alguma forma, para você e para tua irmã, porque ele deve para ela também, né, sim, é mais para ela do que para mim, bem mais para ela, ele deve o valor dessa casa para a gente, porque é uma inimiga muito grande, assim, que ele tem, inovada, né, uma pessoa que dorme, né, num travesseiro em paz, né, difícil, né, é, eu acho que é o egoísmo, né, eu me sinto bem, se eu estou bem, está ótimo, os outros que se danem, é o egoísmo, né, tem, é, não se importa, é assustador, não é normal, você vê, né, foram os filhos que foram mais ajudados, mais beneficiados, porque o pouco que tem, em virtude, né, do trabalho com o pai, e são os que dão menos valor, é assustador, né, é assustador, mas isso aí é comum mesmo, eu vejo muita, assim, até na minha família mesmo, virmos que fazem isso, não é uma prática tão, infelizmente, é comum, né, é assustador, mas, ó, com muito carinho, tenta fazer essa sessão, amarra ele, esse pedido de retratação é uma bobagem, não tem lógica, né, eu falo que sou advogado raiz, eu atuo no Brasil todo, da parte contratual, a parte de ações, se você precisar, eu poderia fazer a monitória, se você precisar, eu posso fazer o contrato de sessão, direitos possessórios e afins, amarrando bem, se você precisar, eu faço uma declaração, de retratação, idiota, né, só para, para baixar o ego do infeliz, né, vale nada, mas faz uma declaração, e reveste firme no cartório, só para, né, e se você precisar, posso fazer o uso campeão também, o uso campeão de herdeira, né, é possível no Brasil, já está pacificado, então, você tem várias formas de consertar as coisas, né, se você conseguisse a sessão, olha que legal, você consegue a sessão, amanhã você faz o uso campeão, e passa a ser proprietária integral do imóvel, com a sessão, né, seria uma saída, se ele não pagar, essa seria a saída melhor, se brigar, não atender mais, monitora, então, você tem saídas jurídicas boas, inclusive, viu, a advocacia mudou muito, mudou bastante, mas ele, ele, ele está na curatela, ele e você, né, ah, os três, não quis entrar, ele só, porque ele tem a esposa dele com, doente, então, entendi, dá para tirar, na verdade, você, quando várias pessoas têm a curatela, se um, age com abuso de poder, abuso de autoridade, desvia patrimônio, ou até não quer mais, é possível tirar, sim, o que está acontecendo com ele, o acordo, ele fica me cobrando, é, prestação de contas, não é para você que eu tenho que pagar, prestar contas, é para o juiz, eu guardo as notas fiscais, eu acho isso um saco, eu sei que eu vou ter que fazer, tipo, eu sou até organizada, essas coisas, eu já vi que eu gasto mais do que o meu pai também, é muito mais do que ele tem, enfim, a minha prestação de contas, e, só que teve, quando começou esse, foi esse ano que começou isso, né, então, tipo, não ficou com meu pai, janeiro, ele ficou janeiro, não ficou fevereiro, ficou morso, não ficou abril, ficou julho, não ficou julho, sabe, ele ficava um mesinho, mas não, sempre dando uma desconta, ele estava no doente, como assim, cara, tinha que compensar no mês seguinte, né, e, e, daí, ele já começou, assim, depois que minha irmã veio, que rolou, que a gente, que ela cobrou ele, a dívida, aí, ele começou a me cobrar aluguel, também, na casa, eu, eu, não contei a gente pagar nada, não, você não vai ser o único, cara, não tem lógica, você está viajando, né, e outra coisa, você está cuidando do teu pai, você ainda vai pagar aluguel, assim, depois fala, não, não tem como, não bate bem, não bate bem, não é normal, porque eu acho que deve faltar ali, um pedacinho do bom senso, eu acho que não deve ter, deve estar queimado, porque não tem lógica, é absurdo, né, é absurdo, e as pessoas interpretam as coisas do jeito que elas querem, né, você vê, ele interpretou que tem que prestar contas para ele, a interdição é com contas para o judiciário, ou seja, é muito louco, né, é muito maluco, né, Deus do céu, olha a força, Ajuda, ajudo sim, vê o que eu posso te ajudar, é, é, a pessoa querer atuar na, ah, eu sou advogado trabalhista e sou imobiliário, não combina, não tem nada a ver, né, são códigos diferentes, previdenciário, criminal, são áreas com códigos diferentes, e código material e processual, é um absurdo, o advogado, o advogado querer atuar em todas as áreas, agora também tem muito juiz, ah, eu larguei, eu sou juiz, você vai ver, o conhecimento do juiz, ele é mais dentro do fórum do que qualquer outra coisa, tem conhecimento fechado, né, eu falo que não é ser um bom profissional, senão ser um mau profissional, né, a gente tem um exemplo aí no Senado, né, o Moro, ai gente, eu não consigo me lembrar, como que o cara daquele que chega a juízo, ou o concurso é muito ruim, é, porque, é difícil, né, e hoje que tem gente que é bom de fazer prova, é isso aí, a gente falou que tem gente que é bom de fazer prova, porque muitas vezes tem uma situação financeira privilegiada, alguém ajuda, fica lá 10 anos estudando, ou seja, faz prova, vai bem, mas não tem, não tem raciocínio lógico, não tem, não é, uma coisa é ser juiz, outra coisa é ser advogado, ser advogado, eu entendo que você tem que ter muitas habilidades que o juiz não tem que ter, é diferente, mesmo porque tem muitos juízes que não julgam nada, não faz nada, passou na prova, põe para o assessor julgar, né, exatamente, é difícil, a gente tem vários exemplos, eu vejo, eu vejo muito, eu estou há muitos anos, gravando na TV Justiça, na TV Cresce, há mais de 15 anos, e hoje a internet brotou, Instagram, YouTube, e eu vejo, cada vez falando de cada bobagem, um mundo que não existe, olha, você faz isso, que você já ganha ação, não é assim, o cartório trabalha de um jeito, o judiciário de outro, então, é uma viagem, nossa, que ganha dinheiro, faz curso comigo, que você vai ganhar grandes honorários, eu não sei quem é pior, quem vende um curso desse, ou quem faz, não é verdade? Eu acho que de uns 20 anos para cá, abriam assim, muitas faculdades, não tem condição, eu acho que o ser humano, ele está cada vez mais fraco, espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, então, qualquer besteira que falam para ele, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, ele vai e faz o curso, compra o curso, por isso o ser humano está caindo muito em golpe, porque é a ganância, é ganância, ego, e imediativismo, as pessoas querem as coisas para ontem, né? Exatamente, a gente tem um exemplo, que o nosso sistema está péssimo, porque saiu essa semana, o negócio vencível, o que falta aqui para o brasileiro, é a interpretação de peixe, o que parece que a maioria das pessoas, não sabe, parece que vive num mundo à parte, mundo à parte, literalmente, se tem carne e cerveja para o final de semana, está bom, e está bom. Eu estava até conversando com um professor sobre isso, eu sou professora, eu tenho muitos amigos professores, ele estava me falando que hoje em dia tem gente que lê as coisas, porque eu falo quatro línguas, mas eu não leio assim que nem alguém em português, o italiano sim, o espanhol também, mas o inglês não tanto, porque tem um inglês, mas é difícil, é difícil, porque é uma palavra, ela te... Às vezes você fala bem, mas o ler é diferente, você precisa de mais tempo, exatamente, e para analisar o texto, quando você pega coisas mais, o que não são tão como opiar as coisas mais buscadas, até em português é difícil, você tem que entender o... A palavra, o conceito, para depois entender. O nosso país é um país maravilhoso, mas para a gente consertar, ele tinha que mexer muito na raiz do ensino, muito, muito, filosofia, e vai ter que seguir a longo prazo, outras gerações, porque a geração que já passou, já não dá para consertar mais. Tá ruim, tá fraca, e eu vejo para a minha filha, olha, sexta-feira é dia da recriação, e recriação? Tem que ter aula, é o dia da brincadeira, é a aula da brincadeira, é tudo desculpa para não ter aula, é difícil, difícil, é difícil, é difícil, isso eu estou falando da particular, imagina a pública, é, é, eu sou professora de escola pública também, que trabalharam na particular, mas assim, é difícil, é difícil, que o problema da particular é que ela pesa só o dinheiro, é, é, a pública não tem tanto isso, mas ela tem um programa de contingente dentro da sala de aula, tem uma escola que tem 50 crianças, é muita coisa, não dá, é impossível, não dá, não dá, ainda mais se a criança não vem com aquela educação de casa, você vai ter que impor, é difícil, é difícil, é difícil, ó, eu estou à sua disposição, eu posso te ajudar fazendo o uso campeão, não é o momento agora, você tinha que esperar mais um pouquinho, mas dá até para fazer agora, como segurança, você faz o uso campeão, usa a tese da pós-complementar, sabe por quê? porque no passado, o uso campeão é para regularizar imóvel, não, todas as ações, hoje o direito, o direito imobiliário, o direito, ele virou mais estratégico, então talvez você se antecipa, faz o uso campeão hoje, por quê? você vai ter um documento, que você está tentando regularizar, isso ajuda para você transferir água para o teu nome, luz para o teu nome, IPT para o teu nome, te ajuda para se defender, se algo acontecer, se algo aparecer, você consegue aplicar a Súmula 237 do Supremo, então você usa esse uso campeão como um escudo, uma barreira, um guarda-chuva, e aí usa a tese da pós-complementar, se esse uso campeão enroscar e durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai pegar esses anos, mais a pós que você tem, entendeu? E mesmo se perder, perdeu a ação do uso campeão, transitou julgado, você distribuiu outra, mas você usufruiu daquele período do uso campeão vivo, para se proteger, entendeu? para conseguir muita coisa, então é inteligente sim, é estratégico, pensa direitinho, eu posso te ajudar fazendo uso campeão, posso te ajudar fazendo a sessão de direitos, posso te ajudar fazendo ação monitória, depende de você, do que você deseja, perde o uso campeão e perde, porque é forma originária, você vai se tornar dona proprietária, e não entra na divisão de herança, E mostrar para ele também que ninguém é bobo nessa vida, a gente às vezes é bom, e as pessoas no Brasil confundem muito, bom com bobo, né? Sempre, sempre tem, é isso aí, pensa direitinho, se você quiser, entre em contato, fala com a Ana Paula, ela passa os orçamentos, eu te ajudo a diminuir o máximo possível, eu te ajudo a parcelar, dá 30% de entrada, restante parcela, independente de qualquer coisa, se você precisar de alguma coisa, alguma dúvida, manda WhatsApp, mensagem, ganha um amigo aqui, tá bom? Você também é professora, os professores unidos são mais fortes. É verdade, eu já sei nada, eu desculpei com o recorrer. É, o que é isso? Desculpa aí, ó, você tem três ferramentas boas na mão, depende de você, depende de como você conseguir conduzir. Parabéns pela cabeça que você tem, parabéns por cuidar do teu pai, parabéns. Não vou nem dizer que é uma obrigação, mas eu acho que é uma retribuição, que a gente tem que fazer, né, eu acho que é o mínimo, é o mínimo, mas parabéns, porque não é todo mundo que faz, parabéns. Já é um amigo aqui, tá bom, fala que é a Ana Paula, tá? Ela que cuida essa parte pra mim, porque eu foco só no jurídico, porque é outra coisa também, você foca aqui, foca ali, você fica maluco, então, como eu sei fazer bem o jurídico, é o jurídico que eu faço, tá bom? Tchau, fica com Deus, tchau, 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 tem muita gente do bem, e o bem que sempre vem, se a verdade é essa.